Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Hoje o dia em que o terror chama a atenção, volta os olhos do mundo para Paris. E mais do que isso, que a liberdade de expressão é colocada em debate, é o terror contra a liberdade. Um atentado em Paris hoje pela manhã matou 12 pessoas, 10 jornalistas. Eles que faziam parte do jornal satírico Charlie, o Charlie, Gessui Charlie e hoje todos somos Charlie. Aqueles que defendem as liberdades, os jornalistas de todo o mundo. Mas a repercussão causada mundo afora é muito diferente daquela causada aqui no Brasil. E hoje é dia de Augusto Nunes aqui entre nós. Tudo bem, Augusto? Bem, Joyce, é um prazer voltar. Você que voltou de férias e já num dia tão triste para as democracias, um dia tão triste para as liberdades, um dia tão triste para o jornalismo, um dia tão triste para o humor. Afinal de contas, entre os 10 mortos jornalistas do Charlie Rabdu estava quatro cartunistas, entre eles um dos mais famosos do mundo. E tudo foi ocasionado, o início das ameaças, por conta de uma charge feita em 2011 de Malmé. O que é isso, Augusto? É uma triste confirmação de que o radicalismo não rima com o humor. Eles não conseguem entender o humor. Eles já vêm em tudo insulto. Você matar jornalistas, cartunistas, desenhistas de uma publicação satírica, porque supostamente ofender o Malmé é uma afronta aos valores ocidentais, porque é um retrocesso primitivo, intolerável. Eu acho que é isso que causa indignação no mundo todo e não no Brasil. O Brasil, a presidente Dilma Rousseff, por exemplo, mandou um recado formal, que sai do forno toda vez que acontece um atentado qualquer em qualquer parte do mundo. Ela não entendeu a dimensão do que aconteceu. Talvez porque o Brasil também, ou seja, o único país que tem humoristas a favor, eles não entendem o espanto que causa no resto do mundo um ataque aos jornalistas, há uma publicação que satiriza todo mundo. Isso é importante, ela não é de esquerda, não é de direita, nada. Eles fazem humor, o que no Brasil está desaparecendo. Você tem humor a favor, humor contra e tal. Eles são humoristas em estado puro. É humoristas puro sangue. É por isso que é mais chocante ainda o que houve em Paris. É uma clara tentativa de cercear a liberdade de expressão, não é, Augusto? Claro, claro. E aí a polícia já identificou três desses suspeitos aí do ataque terrorista em Paris, são quatro, né, a princípio aí, pelo que se foi divulgado. E um dos jovens é bastante conhecido por ligação aí com grupos de radista que recruta jovens para fazer esse tipo de atentado, esse tipo de crime. São os assassinos. Trocando mil dias é isso. São patas, né, Joyce? Um francês que abandona tudo aquilo que existe em Paris, que é o sonho de qualquer subdesenvolvido, é virar um parisiense. Ele abandona tudo para ficar degolando pessoas ou atacando jornais do país onde nasceu, que se fosse um francês. Pode existir um francês do grupo e pode ser recrutado um francês para esse tipo de ataque. Eu não considero essas pessoas equilibradas. Elas não dialogam, elas só conhecem a linguagem da violência. E não devemos nos esquecer, não estou obcecado não com a presidente Dilma, não me surpreende a insensibilidade dela diante do que aconteceu, mas não podemos nos esquecer de que recentemente a Dilma propôs que se dialogasse com o Estado Islâmico, que é a cara dessa gente que fez o que houve hoje em Paris. A presidente Dilma divulgou uma nota, uma nota dizendo, olha, é intolerável, é sangrento esse atentado, quer dizer, é o óbvio, né, disse o óbvio, mas mundo afora as autoridades fazem declarações, convocam coletivas, fazem declarações à imprensa. Há manifestações de rua em Paris. Em Paris são 15 mil pessoas na Praça da República, mas há manifestações espalhadas por toda a França justamente para chamar a atenção e os franceses gritam, je suis charlie, je suis charlie. É o que vai impedir o avanço dos terroristas da França, porque só a mobilização popular consegue isso. Há vigílias inclusive nesse momento. É, os franceses estão indignados que eles se sentem atacados todos. Je suis charlie não é só uma frase, não. É um negócio que tem um peso simbólico muito grande. Tomando para si, né, quer dizer, charlie que é independente, eu compro essa briga também. Amor, eles estão tentando matar a liberdade, são liberticidas. Estão querendo confiscar o meu direito à liberdade de expressão. Na França, que há 50 anos não conhecia um fato parecido. Não era palco de um fato parecido. Então, é isso que tem de haver. Aqui no Brasil, é bom registrar também a reação das entidades que supostamente representam jornalistas, foi nenhuma. Eu fiquei chocada com isso, Augusto. ABI, nada. Eu vi notinhas de duas, três linhas, até porque gravamos um vídeo um pouco mais cedo falando sobre isso. Conversei com o nosso colunista Caio Blinder. E é claro que todos temos que fazer um cordão de frente, um paredão em prol da liberdade. Mas esse negócio aconteceu em Paris, pode acontecer aqui, a qualquer momento. Começou assim o nazismo. A ascensão do nazismo se deu simultaneamente com atentados aos poucos jornais que criticavam o Hitler. E não por acaso, o primeiro a ser atacado também fazia galhofas. Eles debochavam do Hitler. Foi o primeiro a ser atacado, porque, como eu disse, os radicais não têm humor. Eles odeiam o sarcasmo, a ironia fina e tal. Então, isso começou na Baviera e se estendeu por toda a Alemanha. Se os franceses não reagirem, os terroristas que vêm de outros países, e alguns, como dissemos, são de naturalidade francesa, eles vão cada vez ficar mais atrevidos. É claro, eles vão fazer isso em toda parte. Agora, essa desproporção, Augusto, da reação a tudo que aconteceu em Paris hoje, e que chamou os olhos do mundo, se você entrar no site de Veja, há várias imagens para você. Nós mostramos há pouco aqui algumas. A produção pode colocar de novo no ar algumas das imagens. E a reação das autoridades, e a reação da população, e a reação dos jornalistas, e o povo saindo às ruas, e fazendo vigília, e acendendo velas, e a reação das igrejas, quer dizer, a reação dos órgãos de imprensa, das autoridades, mas também, não só as públicas, também as organizações não governamentais, enfim, todos reagindo. É uma reação... A gente vê a indignação que a gente se manifesta aqui, aqui, na TVEJA. Nós estamos genuinamente indignados. Isso aí não é um... Não estamos representando os indignados aqui. Nós estamos. É isso que se vê no mundo, e é o que não se vê nas entidades que, repito, supostamente representam os jornalistas. Mas o que explica isso? Por que a indignação não sobe a serra do Brasil, não chega na praia? Eu acho, Joyce, que é o seguinte. Como em tudo, como a gente vê na política externa brasileira, em todas as manifestações do Itamaraty, tudo que é contra os Estados Unidos é bom para o governo brasileiro. E o governo brasileiro orienta os intelectuais, e artistas e jornalistas brasileiros, que antes assinavam, participavam de manifestos, assinavam, subscreviam a baixo assinados, até contra o guarda da esquina, a privatização, tudo. Agora, desde, se você olhar com um olhar acurado, você vai perceber que, desde 2003, o batalhão da BIC, que assinava tudo isso aí, sumiu. Eles ficavam com a caneta em punho, passavam a baixo assinado, contra a Veja, está aqui, contra a Isto É, está aqui. Se fez qualquer coisa que eles achavam que merecia uma assinatura ou não, porque eles assinavam tudo. Agora não assinam nada há muitos anos, contra a corrupção e contra ataques à liberdade de imprensa. As entidades, os sindicatos de jornalistas brasileiros são os únicos do mundo que apoiam a censura. Então, eles, seguindo a orientação do governo, temem qualquer ataque, fazer qualquer tipo de ataque ou restrição a grupos que se opõem aos Estados Unidos, que são aliados. Parece loucura o raciocínio, mas louco é o comportamento deles. É assim que eles raciocinam. Hoje, as manifestações aqui no Brasil, além dessa nota, que foi distribuída à imprensa pela presidente Dilma... Nenhuma ataca o fundamentalismo do exame? Não, nenhuma, nenhuma. Nenhuma restrição, zero. Claro, os cartunistas brasileiros, o Caruso, o Giraldo... Sim. Obviamente, inclusive o Giraldo era amigo de um dos mortos, amigo pessoal de um dos mortos, e, obviamente, deram declarações à imprensa. Mas, como a entidade, ficou tudo muito a desejar. Tudo. E muito mais as manifestações dos cartunistas, que são respeitáveis, vários deles, são muito mais corporativistas do que políticas. Eles lamentam, conheciam o cara, mostra de desenho e tal. Isso é um risco, não, Augusto? É um risco... Meu Deus do céu, é... No momento em que a gente tem uma discussão mais intensificada ainda para se caminhar para o cerceamento da imprensa, para o controle da mídia. E é claro que aqui são coisas diferentes, né? A gente não está comparando aqui alhos com bugalhos, mas quando se trata aqui de liberdade de imprensa, da tentativa de cercear, e quando a coisa se amorna no país em relação ao ataque, que é o maior depois de 11 de setembro, o que mais chamou atenção aí no mundo, eu digo voltar, né? Perfeito. Atrair os olhos do mundo, isso é perigoso demais e abrir uma brecha gigantesca. Concordo inteiramente com você. Nós não estamos exagerando, não. A censura, seja qual for a justificativa invocada, para aplicá-la é a censura, é detestável, é intolerável. A forma mais aguda de censura é essa, mata. Quem faz o que você não gosta de ler ou ver, mata. O controle social da mídia, como o PT se refere à censura, para não usar a palavra que eles próprios se envergonham de proferir, é só uma forma mais branda, mas tem parentesco evidente com esse ato de hoje, claro. Você não tolera que escrevam ou publiquem coisas que vão contra as suas ideias e dogmas que você defende. Isso aí você mata. Você tem que impedir o cheio de falar. Se eles se amedrontam, pronto, para por aí. Se eles reagem com a altivez demonstrada pelo pessoal do Charlie Hebdo, aí você mata. É um atentado tão atrevido, sem nenhum exagero, claro que difere no número de mortos. É tão atrevido quanto o das Torres Gêmeas. Igualzinho. E essa história... E aí a gente vê algumas das notas dizendo o seguinte, olha, isso é uma minoria, uma minoria que é radical, uma minoria islâmica radical, e fica o dito pelo não dito, como se o restante do grupo islâmico, estou sendo muito ousada aqui, mas é isso, o restante, simplesmente saísse às ruas amanhã para protestar contra o atentado. Joyce, é evidente que nós não generalizamos, não somos contra povos, e tal, isso é uma bobagem invocada por quem não tem outro argumento consistente a apresentar. Agora, falar em minoria é mito, né? Agora, minoria radical só existe se ela tiver o oxigênio do apoio popular silencioso. É o apoio da maioria silenciosa. Por exemplo, não são todos os palestinos que jogam bombas em Israel, mas a Palestina apoia os que jogam bombas, então eles vão continuar jogando. O ETA espanhol só começou a definhar quando manifestações públicas demonstraram a desaprovação dos bascos ao terrorismo. Cadê as multidões de muçulmanos que não concordam com o uso da violência? Cadê? Onde é que eles estão em Paris? Você ouve uma outra declaração de líderes da comunidade, nós não apoiamos, vão para a rua, quero saber quantos são. Porque se isso acontecer, não prosperaria esse tipo de terrorismo, como não teria prosperado o nazismo na Alemanha, se o ovo da serpente tivesse sido destruído em seu começo pelo povo alemão. Então, os povos, eles são responsáveis pelo que fazem os seus integrantes mais radicais. É por isso, deve ter morrido muito japonês favorável ao fim da guerra. Mas é assim que acontecem as coisas. Você não pode fazer bombardeio seletivo. Alguns alemães morreram sendo antinazistas no fim da guerra, mas eles não fizeram o necessário para impedir que o ovo da serpente germinasse. É o que os franceses estão tentando fazer agora. Liquida isso no seu começo. É por isso que eu apoio o combate violento ao Estado Islâmico. Claro que não pode existir uma organização criminosa querendo virar uma nação. Como é que vai se dialogar, como disse a própria presidente Dilma, com alguém que está disposto a matar e a morrer? Você dialoga com uma faca na garganta. É chamado diálogo desigual. Em meio à crueldade, à covardia, à estupidez, à insensateza, ao assassinato, ao terrorismo, a gente tem um argumento que é usado como grande argumento, a religião, Augusto. A religião, eu acho que está na origem de todas as guerras da história, com exceção das que ocorreram no século passado. Se você abstrair a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, todas as outras guerras registradas, grandes guerras registradas, desde que se faz esse tipo de registro, foram determinadas por motivos religiosos. Então, é um perigo esse negócio. É um perigo você deixar que essas pessoas façam a guerra em nome da religião que professam. É um absurdo. Os católicos já fizeram isso, as cruzadas foram isso. É um negócio para nós muito primitivo porque os brasileiros são pouco católicos, os evangélicos até são mais praticantes. Mas o Brasil dá muita confiança para esse negócio de religião. No mundo, é muito mais importante do que parece aqui. Aquela símplica, com a sua mania de simplificar tudo, o Lula, por exemplo, foi o Oriente Médio para aproximar judeus e palestinos sem saber da história de guerras religiosas e de antagonismos irremovíveis que existem. Você tem que segurar porque eles estão chegando agora ao Ocidente, que já ultrapassou a fase das guerras religiosas que agitaram a França até o século XVIII. Por exemplo, ensanguentaram a França até o século XIX. E agora, se isso não for um retrocesso, eu não sei o que é avanço. O Natan Cruz me pergunta aqui pelo Twitter. Estamos ao vivo, tá, gente? Então, você participa lá pelo Twitter, arroba Joyce Hasselman, arroba Veja. Manda para mim aqui, para arroba Veja, que o tweet chega para mim e eu leio aqui para o Augusto. O Natan me diz o seguinte, será que a presidente Dilma ainda quer dialogar? Acha que é preciso dialogar com os terroristas? Ela podia se oferecer para ficar fazendo vigília no Charlie Hebdo. Se aparece um terrorista desgarrado, ela pode caprichar num diálogo em francês com ele para ver se funciona. E acho que precisa acabar também, Joyce, com esses chavões de sempre que acusam, acham que qualquer reação mais forte a esse tipo de ataque ajuda os xenófobos, a extrema-direita, a intolerância. Meu Deus do céu, eles são xenófobos, os terroristas, eles são de extrema-direita, eles são a intolerância. Quem reage a isso é democrata. Nós estamos querendo preservar os valores duramente consolidados ao longo da história da civilização, que cada avanço consome anos, passam gerações até que se alcance algum avanço e eles estão querendo andar para trás, porque não é bom para os Estados Unidos, porque atrapalha Israel e por outros motivos, raciocínios imbecis, que infelizmente dominam as cabeças dessas pessoas que controlam entidades e o governo brasileiro. Tem muita participação aqui de tuiteiros lembrando aquela confusão aqui em frente a editora abriu, véspera de eleição, quem não se lembra? Montes de revistas queimadas, jogando lixo, tentando atear fogo no portão. Se se houvesse alguém armado lá, ia tirasse alguém. E aí os tuiteiros dizem o seguinte, naquela época eu não lembro da Dilma se manifestar a favor e nem repudiar nada em relação ao que aconteceu. Pelo contrário, ela quis processar a revista pela edição. Aliás, estamos esperando ainda o processo. que nunca chegou. Pela edição que motivou esse ataque. Agora é assim que começa. Eles começam depredando, aí vão e matam. E por quê? Como é que a Dilma reagiria? Como é que o PT reagiria? Como é que os sindicatos reagiriam? Se, por hipótese, o ataque tivesse como alvo um jornal comunista ou simpático a Cuba e fosse um ataque promovido por ultradireitistas franceses? Já estava no avião da FAB indo para lá. Claro, claro. Imediatamente. E reunida essa UNA-Sul, Foro de São Paulo, Foro de São Paulo, todo mundo junto. Não, teria assembleia para todo lado. Agora, eles estão olhando esse episódio como quem olha a explosão de os espetáculos com fogos de artifício de fim de ano. Estão comparando os estrondos na redação do Charlibe das ruas de Paris com os foguetores de fim de ano. É a mesma indiferença que causa asco em quem tem um genuíno apreço pelas liberdades democráticas. que foram desafiados os democratas do mundo inteiro hoje em Paris por um bando de lunáticos. São loucos. Para mim, eu digo sempre, quem acredita que vai morrer por uma causa que lhe garantirá como prêmio uma das 11 mil virgens. Eu sempre fico pensando como é a reposição das virgens. Se sai uma das 11 mil imediatamente entra outra que são sempre 11 mil. Quem morre achando que vai ganhar isso é louco. Não se dialoga com loucos. O que você vai fazer? Vai generalizar e prejudicar os imigrantes? Não. Os imigrantes que também tratem de conter seus radicais. É papel deles. Ou parem de apoiar em silêncio. Vou pedir para a produção. Nós temos aí algumas charges dos chargistas que foram vitimados. Estou aqui com o site de beijo aberto, mas nós temos também na produção. pode cortar para o site de beijo? Chargista para mim é como um músico. É uma pessoa que não faz a guerra. Eu não imagino um chargista dando tiros. Estou atualizando aqui ao vivo para você algumas das charges. Inclusive, um dos desenhos, o último número da revista trouxe uma charge premonitória que dizia o seguinte, a França continua sem atentados e a caricatura de vezes. Espere, temos até o fim de janeiro para apresentar os nossos desejos. Quer dizer, uma caricatura premonitória mesmo. você está vendo aí algumas das imagens do Charlie Hebdo. Franceses não podem brincar com o Maomé. O Brasil diz que Deus é brasileiro. O que é ofensa maior que essa? No momento, você ser brasileiro, nem brasileiro quer ser identificado como tal. A gente põe Deus no meio e não acontece nada. É assim que tem que ser. Agora, Augusto, essas manifestações, mundo afora, vão continuar. A polícia francesa está à caixa desses terros. Esses três foram identificados. Os Estados Unidos, Barack Obama, já ofereceu ajuda à França e há uma corrente de jornalistas, mundo afora, e tomara que outros tantos do Brasil integrem essa corrente. De que fazemos parte. De que fazemos parte. Gessui, Charlie, e a gente tem defendido aqui essa bandeira, mas que pede que haja uma postura dura, efetiva, efetiva das autoridades, mundo afora, não só para punir, enjaular essa gente, mas para evitar com que outros ataques aconteçam. Dura, dura. A punição duríssima tem que ser. É isso mesmo. É prisão perpétua. O cara assim é irrecuperável. Não tem jeito. É isso. Tem que ser, a reação tem que corresponder à ação. E a ação ultrapassou todos os limites conhecidos nos últimos 50 anos. Então, tem que ser duro mesmo. Se não, é acreditar na bondade intrínseca do homem, que você vai recuperar com conversas suaves, saber como é que foi a infância dele, se ele apanhou da mãe, se o pai proibir ele de participar de festas. Essas coisas que o brasileiro adora usar para perder tempo. É louco. Quero colocar mais uma charge no ar, que é justamente uma que trata de Maomé. Acorda, por favor, produção, está aqui, Maomé, e na tradução ali, Maomé de saco cheio dos fundamentalistas. É duro ser tratado por idiotas. Pronto, estamos publicando, aliás, no site, várias. Você tem mostrado aqui, porque estamos solidários na prática com os chargistas. A melhor coisa que a gente tem de fazer é republicar as charges que eles fizeram e que morreram por isso. Quatro morreram porque fizeram, cumpriram o seu dever. E mais, cobrar das autoridades, mundo afora, que já estão se manifestando, que isso não seja uma marolinha. Exatamente. E chega dessa conversa de tolerância, até eu vou discordar do meu amigo Caio Blinder. No bom programa que vocês fizeram, o teu desempenho foi brilhante, eu concordo com o que você disse, ponta a ponta. O Caio, a certa altura, disse que a intolerância deve ser combatida com tolerância para que a gente não repita, não faça, não seja como eles. A frase dele é temos que ser intolerantes à intolerância, mas com tolerância. É o seguinte, tem que ser intolerante com o intolerante, eles não dialogam, o Caio, se fosse lá para o Estado Islâmico, ele corria o risco de ser degolado. Então, como é que dá para conversar com gente assim? A coisa é assimétrica, todas as guerras e todos os combates são assimétricos, senão você teria de ficar medindo quantos fuzis você tem, 50, então, eu tenho 70, eu tenho que deixar fora 20, porque a guerra é igual, isso é coisa de trouxa, de bobo. Não é o caso do Caio, não, o Caio é muito inteligente, tal, o Caio, eu acho que é um homem tolerante, um jeito íntegro e vê as outras pessoas como se fossem iguais a ele e não são. É isso. Bom, a gente vai ficando por aqui, claro que há tantas outras notícias, mas nenhuma que tenha chamado a atenção dos olhos do mundo, como essa, esse ataque estúpido, covarde, que aconteceu em Paris, 12 pessoas mortas, dois policiais, nós mostramos as imagens durante o dia para você do ataque, uma das imagens que mais correu o mundo, a execução de um policial, um dos terroristas, um dos assassinos, Misericórdia, aliás, é uma palavra péssima para isso, um tiro de misericórdia, a coisa mais selvagem que existe na cabeça. Ele foi atingido primeiro por um tiro, caiu e depois, quando os terroristas já estavam em fuga, eles resolveram parar o carro, um deles desceu e deu um tiro na cabeça desse policial. Essa imagem correu o mundo, está também nos nossos vídeos, você pode acompanhar. E, Gesso e Charlie? Gesso e Charlie, todos somos. Todos somos Charlie, hoje, amanhã, depois de amanhã e até que as autoridades de fato façam um cordão contra a intolerância. A liberdade de expressão, seja no humor, no jornalismo, na imprensa, é um bem precioso. Deve ser tratado como um grande tesouro, não é, Augusto? O que eles publicavam não era do agrado dos assassinos. Os nossos censores que chamam de controle social da mídia, o que os autores do atentado muito mais sinceros chamam de assassinato mesmo da liberdade de imprensa. Eles não disfarçam. Os nossos aqui ficam tentando pintar assim de rosa, o que é sempre escuro, é cinza, é ruim. E acabaram impedindo que a gente se divertisse com os ministérios da Dilma Rousseff e tal. Mas hoje não é um dia para brincar mesmo porque é muito triste. A gente vai ficando por aqui. A programação em TV já não para, você já sabe. Então, amanhã, a gente se vê. Todos os vídeos estão lá para que você possa acompanhar a cobertura, também todas as reportagens, imagens, nossa equipe dedicada a acompanhar, a cobrir, trazer todas as informações, analisar o que tem por trás dos fatos. Os nossos colunistas todos com postes já a respeito desse caso que chamou a atenção do mundo. Mais um caso de terror, o maior depois de 11 de setembro. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê. Tchau. Tchau.